Abertura 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 Ok Contorna bem, frente, trás, ande, rasteira, lenta, isso, vai, uma, duas, rasteira, Contorna, vem, vem. Visto, ainda, frente, trás, baixo, visteu, boa, frente, vai, isto, contorna bem, Comer a altura. Boa! Boa! Está a troca? Olha lá, vem tocar. Vamos. Contorna. Vai, vai, vai. Boa! Está bem. Um toque. Anda. Olha lá, vamos fazer gol. Vamos. Contorna bem. Boa! Um pouquinho de água.